Oi Duda! Oi Ana! Oi! Gente, hoje a gente vai dar 5 dicas de como cuidar da sua esponjinha. A nossa tá com um mofo, ó, rasgada, ó. A gente não cuidou muito delas, faz muito tempo que a gente tem elas. Olha o jeito que tá. E já vai pro lixo, porque nós já compramos outras. Importante, se a sua esponjinha estiver rasgada, mofada, coloque no lixo e compre outra. Mas agora, com essas 5 dicas que nós vamos dar, a sua maquiagem, a sua esponjinha vai ter uma longa vida por aí. Então, segue aí, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e já vai ativando o sininho pra vocês receberem todos os vídeos que estão saindo toda semana. E não esqueça de seguir nosso Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, só do ano oficial. E é isso. Lá vocês conseguem se conectar mais com a gente. E vamos lá, gente? Olha a diferença delas. Essa aqui tá cheia de bactérias, não dá pra usar. Então, vamos pra primeira dica. Vocês têm que molhar sempre elas antes de vocês fazerem a maquiagem de vocês. Seja leve, seja pesada, do jeito que vocês quiserem usar a maquiagem. Mas vocês sempre têm que molhar a esponjinha de vocês, tá? Porque vocês usando ela seca aqui, ela tá seca, ó. Tá seca. Quando vocês forem usar pra fazer a maquiagem, ela vai sugar a base de vocês se ela estiver seca. Tá? Se ela estiver seca, ela vai chupar a base de vocês e vocês vão gastar mais produto. E fora que ela vai estragar mais rápido. Tá? Então, vocês têm que molhar antes de fazer a maquiagem. Até porque ela vai crescer bastante. Vai ser melhor de vocês espalharem. Ela fica mais molhadinha, mais macia do que ela já é. Tá? Então, é super importante vocês molharem. Vamos pra segunda, né? Gente, lavem pelo menos uma vez na semana a esponjinha de vocês. Porque ela tem contato com o rosto. Então, é super perigoso. A gente tem que ter sempre alguma coisa limpinha. Mexendo com o nosso rosto, né? Porque é super importante. Vamos pra terceira dica. Ter delicadeza na hora de vocês lavarem as esponjinhas de vocês. Nós faremos um vídeo aqui. Como lavar esponjinhas e como lavar pincéis. Então, vai ter aqui no canal. Ter delicadeza na hora de vocês lavarem as esponjinhas de vocês. E na hora de secar, coloquem, pode ser na frente de um ventilador ou em vento normal, vento natural. E não coloquem, não sequem elas em secador. Porque ela pode ficar muito seca e depois ela não fica macia. E também porque ela não vai secar tudo. E pode ser que ela distrague também. Tá? Então, pode ir. E a quarta vai ser... Vocês não podem deixar ela num ambiente fechado, senão ela mofa. E esse foi o nosso problema que a gente deixou. Vocês não podem fechar ela, senão ela não vai ter contato com o vento ou o ventilador. Que a Duda tinha explicado antes. Então, deixem ela, lavem ela e deixem ela secar. É normal, no vento dela, assim, secar. Que uma hora ela vai secar. Isso. Vocês não podem fechar elas, porque senão elas não vão transmitir. Transmitir? É, transmitir. Então, deixem sempre abertas em um lugar, talvez, que ela tenha contato com o vento. Tipo, em um potinho, mas não com tampa. Aberto, ok? Deu pra entender? Última. Cinco. Não... Se vocês... Se as esponjinhas de vocês mofarem, não usem. Coloque fora. É o ideal e é o recomendado. Pra que, né, a gente não tenha contato com coisas sujas no nosso rosto. Porque pode causar espinhas e cravos. Então, cinco. Joguem fora. Não deixem. Porque é melhor a gente ter que comprar outra. Do que a gente ter que ter o nosso rosto, né? Com coisas sujas. Sujas, sim. Isso. Né? Então, esse foi o vídeo. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Das cinco dicas que demos. Isso. E se vocês quiserem deixar mais dicas, mais ideias do que a gente pode fazer aqui no nosso canal de vídeo, podem colocar no nosso YouTube. Não. Nosso Instagram. Que vai estar aparecendo aí na nossa tela. Chama no direct. Ou ali numa fotinho ali. Escreva. A gente vai estar postando também uma foto do vídeo de hoje. Referente ao vídeo de hoje, né? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.